E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui galera de Farb Simulator 17 Aqui com mais um, apresentando o mod e... Passou um carro aqui nos batuques mano Acho que vocês devem ter percebido isso daí, ou se não né? Passou o carro com um somzão aqui agora Mas, beleza galera, recentemente eu fiz um vídeo de uma colheitadeira Que eu comentei lá, cara, tá aí um mod que eu não faço muito né? E vocês curtiram bastante a ideia de eu desvincular um pouco de tratores e carros né? Que eu só trazia, trator, carro, caminhão, trator, carro, caminhão Pra mim desvincular um pouco disso e trazer outros tipos de mods também Então hoje é um mod que cara, eu tenho certeza Bom, não vou dizer 100% Mas 98% que eu nunca apresentei esse tipo de mods aqui no canal Que é esse cara aqui galera, vamos comprar aqui Beleza, está sendo adquirida E... Não, migué, não é isso aí não cara É, mas está aqui nessa categoria Que é o que galera? Esse carregador aqui da John Deere Então vamos lá Beleza 61 mil, vamos ver quanto que é o original do jogo É, milão a mais Porém... Não, questão de força ele nem fala né? Não, nem fala questão de força Mas beleza, ele não vem a carregador dele Então, claro que o próprio original do jogo deve dar certo Vamos pegar aqui Eu acho que seja esses né? E esse outro aqui Beleza, é só pra questão de teste mesmo Então está aqui o original do jogo e o John Deere Claro, não é brasileiro né? Está ali até a placa de... Sei lá onde Ah galera, olha aqui ó Essa aqui é uma placa do Mercosul Pelo que... sei lá Mas... acho que não é Mas só pra... Ah... Alertar né? Falar pra vocês isso daí Que eu curti demais isso que aconteceu Galera, pra quem está mais envolvido aí no mundo dos carros Principalmente quem mora no Rio de Janeiro Já sabe que está vindo carros Com uma placa semelhante a essa Né? Uma coisinha azul aqui E né? Normal, semelhante a essa Porém galera, não sei a opinião de vocês Mas eu acho muito feia aquela placa Principalmente Eu ainda tinha aquela leve esperancinha De colocar a placa preta no Santana Mas essa nova placa Que é preta Né? Ah, que ficou meio que um cinza Que lá eu achei paia pra caramba E perdi a vontade de ter placa preta no Santana Mas... Saiu uma liminar galera Eu vi um vídeo hoje Que eu estava comentando lá Que saiu uma liminar Para retirar Essas placas pretas De... essa placa No caso a nova placa de circulação Hã? Tomara que continue assim Mas tá Mas vamos lá pra apresentando o mod Que é o importante desse vídeo E cara Ele tem um hidráulico No caso hidráulico aqui O original do jogo não tem Então deixa eu pegar um peso Sei lá Uma grade Vai Ninguém vai utilizar esse mod pra isso Mas vamos pegar uma grade Aqui Pode ser essa daqui mesmo Beleza E vamos tentar engatar aqui Vamos lá Deixa eu só mostrar aqui a interna dele Infelizmente o retrovisor Não funciona Caramba Uma coisa que eu sempre não gosto muito É a velocidade do hidráulico Né? No FS15 era muito lento Mas agora Até que ficou mais rápido Mas olha isso daqui Olha É que não tem como eu mostrar Mas cara Eu faço Cara Um movimento bem pouco No meu mouse aqui mesmo Ó Só pra vocês terem uma ideia Aqui Eu tô passando pelo meu mousepad inteiro Esse movimento que eu tô fazendo Meu mousepad inteiro Vamos fazer aqui Nesse trator Deixa eu abaixar Nossa Metade do meu mousepad Já faz tudo isso de movimento Então pra quem não gosta do hidráulico Original do jogo Fala né Pensa que é muito lento Tá aí Vamos ver pra este Nossa Pra esticar então Olha Cara Dá pra fazer uma rampa Engata alguma coisa ali E joga Mas beleza Vamos ligar Que é uma coisa mais importante Ó Que legal Tá Vamos engatar primeiro Alguma coisa aqui na frente Só pra ver se eu É Os mesmos originais do jogo Tá lá Aí ó Engata as mesmas coisas originais do jogo Mas vamos ver se o hidráulico aqui tem alguma função Né Se dá realmente pra engatar alguma coisa nele É Se eu fosse engatar certo E deu ó Deu pra tá engatando Será que ele vai aguentar com essa grade? Vamos desdobrar ela aqui Erguer Abaixa Olha aí Cara O implemento multifunção Galera Você pode tanto Arar seus campos Como transportar Alguns Feninhos Hã Legal Legal Cara Erguer de novo Então tá aí galera Link pra download desse mod Ah Deixa eu ver se não tem nenhuma função Olha lá ó Dá Nossa Contratar trabalhador Mas isso aí Por causa da grade Tá Solta isso daqui Vamos lá Espaço Dá pra abrir a porta Beleza Tá Acho que é só Só abrir a porta mesmo Que é a função dele aqui É Exatamente Só abrir a porta Vamos ver se não tem mais nada 9 0 Buzinar Ó Buzinona Alta hein Cara Por que que Por que que é esse espelhinho aqui? Será que é pro cara lá de dentro Ver se tá engatado o equipamento Aqui embaixo? Ai Olha aí ó Dá pra engatar também uma carreta Cara Tem Ó Tem o igate Com o carregador frontal Né O igate Igual o hidráulico Né Que igate frontal? O hidráulico E também tem Pra você engatar a carreta Cara Modzinho Completo Cara Deixa eu só ver se não tem nada Por fora aqui Não Não tem nada E como vocês viram lá também Ele não tem nenhuma Personalização Mas uma coisa que eu curti Bastante dele é A velocidade Que ele ergue O braço dele No caso Cara Comparação original do jogo É Três vezes mais rápido Duas vezes mais rápido Pelo curso que eu faço No meu mousepad Aqui galera Mas é isso aí Link para download Desse mod Vai estar Aqui na descrição E eu vou estar começando A trazer mods Mais diferenciados Pra vocês A não ser só Trator Trator Caminho e carro Trator Caminho e carro Vai ser mais Diferenciado Mas então É isso aí galera Finalizando esse episódio Por aqui Se gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha Se gostou de mais Se gostou do canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí galera Até a próxima Tchau man Tchau man